E aí, beleza? Bom, eu tô bem galera, mas eu espero que vocês aí estejam todos bem também, tá bom? A gente vai agora começar mais uma livezinha aí suave, vamos jogar esse jogaço dublado em português, cara, tá sensacional galera, jogar Resident Evil 4, dublado em português, tá sensacional, eu tô amando, eu sinceramente tô amando, lembrando que eu tô jogando no PC, tá bom? Eu tô jogando com controle sem fio no PC e eu tô jogando na resolução tudo no ultra, tá? Tudo que o Resident Evil tem de melhor aí, a 1080p, claro, né? Que eu acho que ele tem suporte pra 2.5K e 4K, não tenho certeza, mas como eu não tenho monitor 4K nem nada, Então, obrigado a presença de todos, tá? Se vocês gostarem aí do vídeo, da live, você que tá assistindo aí agora, deixa um likezinho, aquele joinha pra cima, chama mais gente pra vir assistir com a gente e bater papo aí no chat, né? E quem não é inscrito, por favor, aí embaixo do vídeo tem um nome vermelho assim, ó, um botãozinho virtual escrito inscrever-se, clica nele, vem fazer parte aí e não esquece de ativar o sininho, porque aí comecei uma live e o YouTube costuma enviar notificação avisando pra você que a live tá começando. Oi, Angélica Alves, salve, boa noite, gata! E aí, Luque, salve, boa noite! Obrigado a presença de todos, aqueles que puder deixar um like, sejam todos bem-vindos, tá? Que bom ter você aqui, Angélica, obrigado pela tua presença, hein? Gente, essa é uma grande amiga minha, Angélica, aí, tá? Bom, quem tá acompanhando os vídeos aí, sabe mais ou menos aonde eu tô, né? A gente vai continuar exatamente aonde a gente parou, tá? Então, quem tá acompanhando, já sabe mais ou menos, tá? A gente vai começar a ir pro lado das cavernas aqui, né? E, galera, deixa eu mostrar a configuração pra vocês do game, que às vezes as pessoas sempre perguntam, né, da configuração, ó, Ele tá rodando com tudo no Ultra, tá? 1080p, com 60fps cravado, anti-alise em 8x, não dá pra melhorar mais que isso, entendeu? Não tem como melhorar mais que isso, tá? Entendeu? Eu tô falando, só se eu tivesse o monitor 2.5K ou 4K, tá bom? Se o jogo tem suporte pra isso, né? Então, vambora? Lembrando que a gente também tá jogando o Red Redemption 2, tá? Ontem eu joguei, galera, joguei pra caramba o Red Redemption 2. Tem um monte de coisas caras à venda, estranho. O que vai vender? Comecei a bater papo na live com os amigos meus, aí já era, né? Comecei a jogar e já era. Isso é tudo estranho. E aí, Angélica, tu gosta de games? Angélica tá aí ainda? Mais ou menos, mais ou menos, Luke. Isso é tudo estranho. Sim, Luke, ela era uma namorada minha. E hoje em dia a gente somos muito amigos. Valeu. Uma amizade que faz falta, viu? Como faz falta, viu? Mas o mundo é assim mesmo, né? Eu não vou falar muito sobre isso, não. Angélica tá aí ainda? Angélica, tu gosta de jogos, Angélica? Eu acho que tu gosta, né? Eu lembro que tu falava muito de videogame. Lembro que tu falava de um videogame retrô, né? Que tu gostava muito de um videogame tipo Mega Drive, alguma coisinha que vendia, né? Bom, acho que eu não vou comprar nada. Vão de qualquer hora. Deixa eu ver o que eu preciso juntar aqui. É, uma vez você falou pra mim de um videogame que vendia, que tinha... Que tinha vários jogos antigos, né? Que tu queria comprar pras suas filhas, lembra? Tu falou isso pra mim? Não, que pegador. Pare com isso. Não sou nada disso. Sou um cara normal, aí. Bom, eu acho que por aqui é isso aqui mesmo, né? Vamos embora, né? Ah, você gosta de games? Que legal, cara. Ah, olha só. Mulher maravilhosa, né, gente? Isso é um sonho de muitos homens nós que é gamer, né? Ter uma gata do nosso lado que gosta de gaming também, né? Tá desconfiada, Angélica? Ei, não vira as costas pra mim, não. Eu gosto de romper a pedaça! Um caguete, meu. Sempre tem um cagueta, né, meu? Bom, uma bladeira. Esse já era. Ué. Já era também. Ih, já era nada. Espera, você não quer aparecer na live? Ai, ai, cometa. Ah, pode. Já. Espera, você não quer aparecer na live? Aqui, eu acho que tem alguma coisa aqui, ó. Aqui. É legal jogar game, Angélica. Nas minhas horas vagas, Angélica, eu jogo bastante. Eu não tô fazendo nada, né? Tipo, uma hora dessas, acabei de chegar na academia, passei na casa da minha mãe, comi uma carne seca com farinha. Ué. Aí, eu faço uma livezinha jogando aqui, batendo papo com a galera. Espera aí, eu acho que eu tô indo pro lado errado, não sabia. Conhece esse jogo, Angélica? Veio. Tem pessoas assistindo, mas não estão no chat. Ah, tudo merda, não mal, Luque. Tem pessoas que não gostam muito de falar, de conversar, né? Ixi, tá cheio de cara aqui, mano. Deixa eu descer. É um monte de bobagem. Olha, jogou machado, né? Joga machado de novo. Olha, ele vem pra cima. Uma cagada, né? Uma cagada, né? Ah, do que? Ai, 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 tu vai pro Scrooge, tu? Sai fora. Sai fora. Olha, aquele cara ali, aquele cara ali vai me matar. Sai fora, cara. Eu vou apelar. Sai fora. Oh. Nossa, essa deve ter doído. Essa doeu. Tem que tomar cuidado é pro cara da serra. Cadê a galera? Daqui a pouco chega. A live começou agora, Luque. Tem mais ou menos uns 3 minutos que a live começou. A galera começa a chegar mais depois das 11 horas, né? Daqui a pouco a galera chega. Acho que tem 3 minutos que a live começou. 3, 5 minutos. Eu tô surpreso que já tem 6 pessoas aí. Quase sempre nunca tem. É... Assim que começa. Oi, Angélia. Ela voltou. Deixa eu dar, gente, nesse calor. Isso. Pronto. Vai descansar lá embaixo. Não, pô. Comecei agora, o Scorpion. E aí, Scorpion. Boa noite. Começou agora. Tem uns 5 minutinhos, Scorpion. É que eu cheguei na academia agora, Scorpion. Essa doeu. Deve ter doído. Deixa eu pegar esse dinheiro aqui, porque o negócio sem dinheiro as coisas não vai, né? Opa. Olha quem resolveu aparecer. Quem? Quem resolveu aparecer? Vai. Agora, meu filho, trabalhou um chute. Desculpa, cara. Mas, isso aí eu vou ser. Epa. Oi, ó. Chegou de mansinho, né? Opa. Opa. Ah, é, não é verdade, cara. Lembrei agora. Ai. Nossa. Olha. Nossa, o jogo é mentiroso, né, bicho? Ele nem acendeu a bomba, cara. Que jogo mentiroso, meu. Viu? Ele tava com a bomba na mão. Galera, esse vídeo é um oferecimento de suco maranapa, tá? Hashtag Maranata. Paga nós. Paga nós. Como é que é o negócio aí? Angélica, tem que jogar esse jogo aqui, viu? Porque esse jogo é muito bom, viu? Resident Evil 4. É... Ah, a PSN foi hackeada? Ah, não é possível, cara. Ufa. Nossa, se isso é verdade. Foda. Pra jogar online na PSN, galera. Se isso for verdade, mais um sufoco, né? Pura merda. Pessoal que gosta de jogar online, pra passar aquela raiva danada, viu? Eu não jogo, galera, online com uma PSN. Paraninha. É uma bosta. Praticamente, eu tinha medo desse cara da serra, viu? Cadê? 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 Ai, eu tô nem correndo. Eu tô protegendo. Como é que é? É maranata, menino. Não. Não. É, é mesmo, né, cara? Desculpa, gente. Não é maranata. É marata. Hashtag marata paga nós. Isso é verdade, Angélica. Eu desatento eu, né? Olha, a cabeça do vídeo saindo pra fora. Eu não vou gastar a granada, cara. Eu vou matar uns gigantes ali, ó. Eu preciso dessa granada. Ai, ai. Vai fora. É, tu escreveu certo. Eu que falei errado mesmo. Eu sempre erro, cara. Eu vou pegar... Eu só tenho que puxar a bomba aqui pra baixo e colocar ela dentro. Eu sou desajeitado. Eu falei errado. Galera que puder deixar o like aí, ó. Agradeça aí, tá, galera? O like ajuda bastante. O YouTube acaba mandando mais notificação, né? Aí vem mais gente pra assistir com a gente. Tá? Joinha pra isso. Ajuda bastante, hein? De repente, vocês não sortem igual eu, né? Tem mais gata linda, que nem a Angélica, aqui na nossa live, né? Ai, ai. Deixa eu sair correndo. Tô viajando aqui uma... Mano. Vem com uma torta. Jogar lá embaixo. Já era. Eita, desculpa, hein? Meri, tá rolando... Tá trolando o funcionista? A Angélica... A Angélica, deixa eu lançar-me disso. Não, é vocês que estão falando aí. Será que é verdade, Meri? A Angélica tá te namorando? Não, gente. Eu e a Angélica somos amigos. Somos amigos. Infelizmente, somos amigos. Infelizmente. Aqui, eu acho que eu tenho que usar a granada, né? Pra cegar. Cara, uma vez eu consegui jogar os dois caras no chão, mano. Será que eu consigo, bicho? Jogar os dois caras no buraco? Eu tenho que chamar os dois aqui, ó. Os dois tem que ficar aqui. E eu tenho que conseguir puxar a alavanca a tempo dos dois cair. Será que eu consigo, meu? Sempre amigos. Com certeza. Isso aí... Isso aí é independente de qualquer coisa, Angélica. Eu sempre vou ser seu amigo. Sempre, tá? Independente de qualquer coisa. Cara, eu vou tentar, né? Deixa eu colocar essa granada aqui. Tem um duo, né? Ai, ele já veio com um socão, meu. Ai, não vai dar, cara. E pega, viu, se eu vacilar aqui. Tô esperando aquele bagulho, ele fechar. Ai, ele fechou. Ai, não tem que esperar. Ai, eu fui burro, meu. Agora já era, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou levar série de tiro, né? Sai fora, grandão. Ai, de desculpa, não é? Vem fora, grandão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou esperar ele passar agora. Será que eu consigo? Eu consegui. Já era. Não dá ainda. Sacanagem. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Vamos lá. 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 acertou um soco e nem notifica é, então, às vezes não notifica, né, cara assim mesmo esse é o irmão da Isa, o Lupi caralho, eu queria usar a Chatman, bicho, eu vou precisar dar a bola solta, não é fora daí não é, não é, vamos lá morrer, desgraça já sabia que ele é nosso cunhado? ah, tá se a Isa souber disso, a Isa me mata, né conta pra ela não, hein que nós chamamos ela de cunhado, hein e aí, Angélica tá gostando do jogo? é difícil, né eu vi as lives ah, tu assistiu as lives do Kiozana 3? mas qual, as minha? ou tu tá falando com com um game cruel aí é mesmo, né a Isa, bem que a Isa eita, eu tô sem munição tá com você de Chatman como é que a Isa podia aparecer, né ela apareceu ontem quase duas horas da manhã, cara aí eu já tava terminando a live já galera, deixa o likezinho aí pra chamar mais gente pra vir assistir com a gente aí pra chapar a live aí tem pelo menos umas 20 pessoas aí pra nós bater um papo, né pra galera eu não vou nem atirar neles aqui sabe por quê? se eu atirar neles aqui eu vou perder o a munição que eles deixam, né o bônus que eles deixam ah, legal a ingélica tá aí nossa, esses bichos chato, meu lá vem eles lá vem eles, lá vem eles, lá vem eles o Jardel tá aí? ô Jardel, finalmente, hein e aí Jardel, tudo bem? Jardel, monstrão lá vem mais bicho, lá vem mais bicho lá vem mais bicho deixa ele já alocar essa luz, né eu também já era vai fora ai, ai, ai não perca agora vai ele joga um acido desgraçado toma não tem mais ainda? ai caraca ai, ai nossa, esses bichos aqui são um bom de porrada, hein meu chama teu irmão, ô Games Pro quem ainda tem PS2? eu tenho Jardel mas eu fui ligar esses dias ele mês passado eu fui ligar o PS2 pegou não eu fui jogar justamente Resident Evil 4, né não pegou não, bicho, não nem deu sinal de vida aí abri, limpei fiz o que, tudo lá mas pegou não acho que não quer mais viver não, bicho tá vendo? vou brincar um pouquinho ai, eu não vou gastar essa munição aqui não mas eu também tenho que evitar de ficar gastando tanta RPG, né pô tanta eita, errei eita já foi tem uns bagulho ali, vou pegar ali, eita, tem mais bicho ali tchau, bichinho bonitinho, viu eu dei mó voltando, eu podia subir por aqui, né inteligente, viu nossa, eu quis dizer Xbox ah, Xbox tu quis dizer Xbox, Luke qual, o 360 ou o original? qual, o 360 ou o original? não, eu quis ir ai, que boa porrada Acho que sim Enquanto é isso aí, galera Não dá pra discutir, entendeu? Pois o PS4 tem memória GDDR5 E isso daí, que nem eu já falei pra vocês A informação certa, né? A informação certa dos caras técnicos É que GDDR5 tem muita largura de banda Comparado a GDDR3, né? Então pode subir a resolução um pouco mais Do que do Xbox One Eu uso o mesmo chip gráfico Mas não tem jeito A memória é melhor Então dá pra subir mais a resolução Essa é a informação real Elian Lucas E aí, cara? Tudo bem? Tu sumiu, bicho? O que aconteceu, hein? Me dá uns meses Eu pareço Da Emery Quanto tempo Fui mesmo Manda aquele salve Com certeza Salve, Elian Caraca, o Elian, bicho Eu achei que esse bicho Não ia vai vir, não Abandonou o canal, né? Deve estar namorando Com uma novinha Diferente, né? Sumiu, cara Ah, o Xbox One X Ah, eu já não posso falar muito Sobre o Xbox One X Ah, é isso mesmo, Angélica Quando tinha tempo Jogava, mas não tem o tempo E nem videogame Não é que não tem tempo É que quando tem videogame Arruma um tempinho Nem que seja agora Tipo, tu tá aí assistindo, né? Nem que seja agora Um pouquinho Uma meia hora Dá pra jogar Vai chamar um Ai, meu Deus Aquele sonista Viu, cara? Porque ele é uma figura Viu Vixi, aqui Eu sempre morro, cara Tem uma alavanca Pra puxar, não é? Ah, tá Isso Porque não dá pra passar No meio Libera a passagem Aê Até que eu morrer de novo Passei pelo lugar dos bichos Não tem nada aqui nessa caverna Pra atirar, pra derrubar, né? Tem um Subir É tipo isso mesmo Tô ligado Mas quando você tiver um computador Ou um videogame Você arruma um tempinho O Playstation não tá ruim Eu acho Porque até a Nintendo É melhor do que o Playstation É se for na questão online, rapaz Eu não acho que o Nintendo É melhor do que o Playstation, não Entendeu? Eu não posso ser Desse jeito Não Porque aí eu Sabe por quê? Porque eu não uso o console da Nintendo Então eu não tenho como opinar nessa parte, né? Bem-vindo 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 Tem um monte de coisas raras à venda, estranho Nós tenta fazer tudo Para aparecer nas suas lives Só que, tipo, tem dias que a noite Que chego Tô tão cansado em casa Que só chego e me esmaio na cama É, porra O que é isso? O que vai vender? Isso é tudo Valeu Isso é tudo Isso é tudo estranho Valeu Isso é tudo Valeu O que é isso? Vou pagar um bom preço por isso Então pague Valeu O que vai comprar? Opa Melhoria para a Red Nove Valeu Melhoria para Strike Melhoria para o River Valeu É mesmo Tem a Black Friday, né, cara? A Black Friday vai estar com os preços legais nos jogos, hein? No Mercado Livre, hein? Depois eu vou dar uma olhada No dia da Black Friday Eu vou ver se eu compro alguns jogos, né? Porque a vez aparece jogo Quase que lançamento Por 30, 40 reais, né, meu? É que o problema no Mercado Livre É que alguns caras não enviam, né? Vendem o bagulho E depois A Black Friday do ano passado Eu comprei aquele Dead... 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 Dead Rising Dead... Eu não sei como é chama De zumbi lá Dead Rising 4 lá Alguma coisa assim Pô O jogo sabe o quanto tava? Tava 19 reais, cara Eu comprei Comprei logo 2 O cara não enviou Quer dizer Que... Podia comprar 2, né? Eu perguntei pro vendedor Ele não enviou Queimou E aí sim gosto de ouvir assim quando os camaradas fala assim que é uma legal queima desgraça a gente vai encarar o perfil loja física tudo bem mais barato é então loja física é é legal é legal isso quando pega uma promoção porque tu vai lá e pega o bagulho na mão e já era né Mercado Livre ano passado eu comprei algumas coisas na Black Friday e ninguém enviou eles me devolveram o dinheiro tudo direitinho pá mas não enviou né eu ia pegar para me vender que hoje esse jogo vale no mínimo no mínimo 60 reais e tava 19,90 com frete grátis hoje se eu tivesse aqui uns 3 4 lacrado eu botava para vender por 60 mangos aí ganhava 40 mangos tranquilamente e mais quem tem compra e aí sempre uso a própria loja mas faz a série de resolução é então o próximo jogo oi traveco brasil e aí boa noite então a próxima live que eu vou fazer eu acho que vai ser do rise zero down ou então do doom né e eu peguei um do emprestado galera do do play do play 4 aí fui jogar cara não gostei do gráfico do jogo aí depois eu pensei assim né vou pegar a versão do xbox pior ainda aí eu falei a bicho vou jogar no pc eu tenho aqui no pc né o que é só eu tenho aqui no paulo e aí o que eu tenho aqui no pc 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 o cara me acertou desgraçado é eu sempre é bom da like né like ajuda bastante like eu não lembro se tem alguma coisa e aí vitorino tudo bem boa noite cara como é que você tá tudo bem mano que bom ver a galera tudo chegando em meu mas é sério mesmo que vocês estão falando aí ou estão zoando que a psn foi hackeada vocês estão falando sério ou estou zoando que isso é sério né meu e essa parte aqui é meio chatinha passar por esses bichos aqui tem cara da serra doidado né opa alguém virou rango aqui em que lá cheio de cara vou pegar esses cara aqui já não devia gastar munição de sniper né mas tudo bem vamos gastar um pouquinho né não vem não vem não vem não vem correndo não já era virou lenda um cara aqui né tem um cara aqui embaixo aqui ó é tem um que captura hein não finge que vai me queimar vai o que vale dinheiro hein nesse jogo eu sou mercenário esse jogo aqui eu quero dinheiro tô ouvindo mais um cara aqui ó é o cara cara da serra deixa eu ver se eu pego ele dali esse cara da serra vai fazer eu gastar muita chate ganha eu não quero cadê ele se escondeu olha que desgraçado ele sabia que eu ia mirar na cabeça dele olha ele tá ali ó vou pegar ele eu vou pegar o cara da serra aqui ó safado da serra nossa errei dois mas pegou na cara só mais um tiro ele já morre é ele disse que a bateria dele ele disse que a bateria dele acabou né não daqui eu posso metralhar ele é uma porrada jovem e aí ainda tá vivo ainda resistente né meu ainda bem que ele não sabe não sabe descer uma escada né nossa cara que resistência bicho só vamos lá eu vou pegar ele aqui dentro só que tem mais um né eu não queria gastar chatinho e aí e aí e aí e aí o que susto que eu tomei agora e aí e aí o que você não vai adiantar não tem a nossa tá cheio de cara meu tu é louco o que é isso meu invasão de zumbi é o que você não vai adiantar não tem mais um dia o que você não vai adiantar não tem mais um dia o que você não vai adiantar não tem mais um dia Olha que legal, a Angélica está aqui ainda. Olha, esquivou, esquivou legal. Ela está aí e ela gostou do jogo. Acho mais legal fazer. Olha, meio ninja, hein? A gente é ninja, hein? Ninja Jiraiya. Estou muito cansado. Está cansado? Estou trabalhando em que horário agora, Angélica? Acho que vou ter que deixar. Ah, que pena, Angélica. Era bom demais para ser verdade a Angélica aqui. Que pena, a Angélica já vai. Muito bom ter você na live, viu? Foi uma live especial com você aqui, viu? Obrigada pela presença, tá? Vê se aparece quando puder, tá, gatinha? Deixa eu arrumar essa bagunça aqui. Ah, está na parte da manhã agora, né? Ah, voltou para de manhã, você estava na parte da tarde, né? Naquela época lá, né? Você gosta mais de manhã ou prefere a tarde? Gosta mais de manhã ou prefere a tarde? Está bom demais ter você aqui na live, tá? Espero que você apareça mais vezes. Beijo no coração, hein, gata? Beijo no coração, hein, gata? Beijo no coração, hein, gata? Ah, você gosta mais da noite? Bom que dorme um pouquinho até mais tarde, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, fechou. Meu caminho agora é para cá. Vamos ter um diamante aqui em algum lugar, né? Sei lá, nem me lembro de tudo. Acho difícil, mas... Está valendo. o Luciano acho que é ali ali não, caiu essa parte o Leon não fala não adianta nada o jogo ser todo dublado o Leon não fala nada não chama ninguém no rádio é, mulher é difícil falar a idade segredos de todinha né, meu? novinha ela, né? ela está na casa dos Smith ainda depois dos 23, nenhuma mulher conta? verdade, dizem que é isso mesmo oi, esse cara vai ser oi, esse cara vai ser oi, oi, oi oi, oi E aí 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 A Aeroscope é assim mesmo, Angélica. Ele é assim mesmo. Ele é legal de conversar. Ele é bem curioso. Ele vai descobrir todas as informações que puder, para depois dar o bot. Ou seja, posso me candidatar para entrar na fila. Deixa eu matar lá desse cara. Se preparando para dar o bote, né, Scorpion? Ele é assim mesmo. Ele é o letra de cobrinha, né? Os garanhões aqui do nosso... Ele é um dos garanões aqui. Oh, o que é um dos garanões? escorpião rei né, por aí, por aí e aí Luke, Luke está de volta na área o poder de todos ai 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 ai, pegando muita velocidade oxe, vai dar certo errou bom botão? com x pelo menos ninguém tocou em mim não tomei nem uma porrada, nem nada deixa eu ver como estou de... aqui, nada eu só boto pressão na hora do vamos ver, eu mijo para trás que nem galinha opa o que eu preciso tá aqui ó seus parceiros, são legais sim, sim, a molecada que cola ai é tudo legal, é tudo de boa mesmo se o letra de cobrinha estivesse ai, ele estava te cantando também que ele é assim também, igual ao Scope ele, ele canta com, com educação e tal gente boa os cópia e o letra de cobrinha são os galãs, mas eles são de boa vitorino, você está jogando no modo normal? eu acho que sim, vitorino, eu não sei cara, não sei, acho que nem dá para ver né não dá para ver é é, eu não ia começar ah, mas eu acho que só tem modo normal e fácil quando você joga a primeira vez eu estou jogando a primeira vez no PC né então lá só tinha o modo fácil e o modo normal aí eu tenho que fechar esse modo para abrir o modo difícil né é isso mesmo, só tem o modo fácil e o normal para quem joga a primeira vez depois eu vou jogar ele no modo difícil viu no modo difícil é mais legal o zumbi é mais ligeirinho né tu gasta munição para caramba tem que acertar na cabeça é, eu vou salvar não, ainda não pera ai ai caramba, eu pensei que tinha um cara que ia vender coisas não tem então vou salvar ver se veio isso ai é velho, é isso ai que esse corpo está dizendo que nojo sobre o que? e já para trás? tem nada não é assim mesmo eu já amei mas nem me senti a força de uma paixão eu estou ligado que eu tenho que vir aqui primeiro se não adianta, se não adianta se não adianta vir se não for aqui ó os inimigos não aparecem nossa, que fuga bonita aqui pô, no play 2 era uma água feia né é? vai me esperando vai me ver até ele fica gastando munição é? eu nem vou gastar essa Snipe agora tô, tô, tá o osso de munição eu aqui viu a gente tem que entrar mais vezes com certeza concordo 100% com o esporte já tem que vir mais vezes aqui na live com a gente é divertido a gente bate-papo brinca então acho que é legal passa o tempo né toda noite eu vou te convidar tá com certeza a a o o o o Não, não, não. Nossa, eu quase morri Eu tenho aquela risadinha achando que ia me acertar Ela entrou hoje na live Ela entrou primeiro que você, Scorpion O Scorpion tem que me dar aulas, né? Scorpion sempre foi o galan... Ele e o letra de cobrinha sempre foi o galanteador aqui do chat, né? Eu não vou gastar essa arma aqui Eu não vou gastar essa arma Sistema? Sistema? Eu devo achar que ele não ia conseguir Eu não vou gastar essa arma Eu não vou gastar essa arma Eu não vou gastar essa arma É, vai ter a manhã de... Eu vou gastar essa ぶt Eu não vou gastar essa arma Sim, vai ter a manhã de 5h Vai ter a manhã de... A manhã de júria 10 Amanhã vai ter Amanhã é de Red Redaptor, tá? Prometo Eu ia fazer ontem, mas eu tô gostando Tanto de jogar Resident Evil 4 Meu, um monte de amiga gata Amiga não Gata, cadê a menina? Ah, quem é a tu? Ah, a Marian? É mesmo, não colou hoje, né? Mas eu não colou hoje, é verdade Chegou, nossa, chegou logo a galera toda Então, tomada Eu quero me fazer Eu quero me fazer agora vamos ter que aprender a correr eu sempre morro nessa parte, me dá raiva eu não morri galera, que sorte é bom ver que se uniu a nós, senhor Scott Kennedy você de novo o ritual sagrado vai se iniciar e será dada a garota um poder magnífico ela se unirá a nós, será uma de nós isso não é um ritual, é terrorismo essa palavra virou modinha atualmente não se preocupe, temos um ritual especialmente pra você doeu hein que velho bom, agora tem que subir esse trem aqui né ah, ele não é tão bonzão que nele fala lá, a faca quando bateu a faca quando pegou nele, ele sentiu dores ai bonzão oh, sabe a faca quando pegou nele, ele responde pagando Como eu quero Como eu quero A gente vai Tem que dar cara Lógico que ele vai agitando Lógico 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 Upa O cara já me esperando e aí pegou de mim eu tô dando uma mancada aqui hein eu vou já arregaçar aquele cara ali ele vai me matar a 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 o o o o o o o o A gente vai pegar o chico. a nossa eu tô tomando um pau agora eu acho que eu tô com pouca munição a posição certa né eu só tenho bastante tiro né oi 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 Consegui, hein? Não tô nem na surra. Tem uns itens pra aqui, né? É desse lado aqui, né? Ou não? Não, não dá a volta aqui, né? Voltei! E aí, Scorpion? Oi, Aline e Vitorino. Boa noite! Como é que tá, Aline e Vitorino? Boa noite! Tá aí, Angélica? Descei em pegar um item. Nossa, o mosquito tá me mordendo. Quando liguei o ar condicionado, o mosquito tá me mordendo. A gente vai matar o Salazar, hein, galera? Vamos ver se eu mato ele rápido, tá? Não vou tentar não demorar muito. Ah, tá aí, gatona. Ainda? Legal. Essa live tá sendo especial pra mim, viu? Caralho, que da hora. Tem um monte de coisas raras à venda, estranho. Caralho. O que vai vender? Tudo que eu não vou usar. Eu não vou usar só nada. Valeu. Isso é tudo estranho? Valeu. Isso é tudo estranho? Valeu. Isso é tudo estranho? Valeu. Opa, então paga aí, paga aí, paga aí, paga aí, que eu tô precisando de ganhar. O que vai comprar? Eu vou comprar um RPG, cara, porque assim eu acabo com esse vídeo de uma vez só, né? Sem muitas ideias, coelho. Você vem pra cá. Você para cá. Ou se eu não sei o que você tá fazendo aqui. Pronto, eu vou tentar ser rápido, né? Vou tentar acertar o olho no... Ou, olha. Tentar acertar o tiro no olho dele rapidinho. O que vai comprar? O que vai... Ah, tem evolução, ó. Nossa, 22 tiros, caminela. Valeu. Come back any time. É, o G-Live foi sensacional. Foi especial, né? Se eu não erro o tiro no olho dele. Português, hein, galera? Dublado. Ah, ela acabou de sair. O ritual já acabou. Meus homens a levaram para a ilha. O quê? Ela tá indo para uma outra ilha? Ah, é, né? A parte final do jogo é aí, ó. Eu acho que é hora de demonstrar a você os meus respeitos diante da sua vontade. Senhor Kennedy. Bem-vindo. Bem zoada, né? Só se foi isso, né, o Vitorinho? Já vai, Angélica. Vai não, gatinha. Fica até meia-noite aí. Nossa, que bicho feio. É, cara. Ah, ele quer ter certeza que eu não vou fugir, né? Monstros. Acho que depois desse vai ser um a menos para me preocupar. Eu acho que depois do momento. O que é que eu não vou fugir? O que é que eu vou fazer? Caraca. eu não acerto não cara não acerta o tiro de chat dando o olho do bicho ae agora eu te pego, te pego vai ser um só o tempo acabou, que pena gatinha, beijo tá, boa noite aparece nas outras lives tá Angélica, você é sempre muito bem vindo aqui tá bom ganha uma conquista foi rápido, foi rápido é porque eu já sei matar né porque se eu não soubesse matar aqui ia tomar um palo danado até conseguir vou pegar os itens tá tempo dano já é um palo danado até conseguir que acabou gente, que pena né é isso aí, passamos rápido né, não deu muito trabalho tá aqui até meia-noite né galera, que que vocês acham, até meia-noite dá pra ficar né, de boa né, aqui né alguém quer um pouquinho de suco aí, suco marata, hashtag marata paga nós hein olha, eu não gosto de refrigerante, mas de suco, minha nossa que é bom demais viu mano, ele joga Dark Soul, misericórdia, Dark Soul cara, esse é fogo viu bicho esse eu preciso experimentar pra apanhar um pouco né, dizem que o jogo é muito difícil cara é que eu não tenho noção de como jogar Dark Soul cara, se não jogava viu, mas diz que é foda viu hahaha pra quem jogou já o 1 disse que o 2 e o 3 até se torna mais suave né, mas pra quem não jogou ai tem uma cobra aqui vai me morder, ai meu deus, consegui esquivar dela, olha ela lá ai peguei tá ligado que a Eda tá me esperando ali né, numa lancha né vocês sabem né vamos pegar os itens aqui não tem mais nada pra comprar aqui, só que é pra esses bagulho e pegar os itens mesmo né e vou salvar né tem um monte de coisas raras a venda, estranho é, tem coisa pra evoluir porque vai comprar tem mais, ah, já dá pra comprar o fogo máximo dela isso é tudo isso que é, hahaha comprei ela, tá no máximo a Red Nova Dark Soul, chefões, só te dão uma porrada e é, nossa, uma só? puta merda a Strike a Strike, não é? a Strike já tá monstra hein, a Strike hein ah, esqueci de vender o que vai vender? tudo que eu não vou usar isso é tudo estranho? hahaha, valeu valeu isso é tudo estranho hahaha, valeu é isso aí, só salvar e vambora né a Eda, a, a, a Eda, a Eda é uma gata no jogo né galera a Eda é uma gata né mano, fala sério né precisa de carona bonitão? oh, claro vamos lá claro né, quem não quer uma gatinha dessa dando carona pra nós né haha aaaah olha, deve salvar outro, valeu não, não vou salvar não, sabe que eu quero ver a cena de novo assim que a gente terminar aqui, eu vou, vou parar tá essa cena, quando chegar essa cena aí, eu vou parar olha lá calma aí Eda tenho alguns negócios pra cuidar opa, novinha te vejo depois beleza hahaha ah, mulheres ela é bonita de rosto, mas a Gil é muito mais bonita de corpo né eu odeio dar notícia, mas o Salazar já é é, é o que parece Saddler, por que não se rende de uma vez em entregar a Ashley pra mim? seu excesso de confiança só pode ter subido a cabeça você equitua os meus subordinados insignificantes Saddler, você é insignificante hahaha sofra da minha jaula do tormento, meu amigo é a jaula do tormento vocês sabem o que que é né é um bicho lá mano que te prende em uma jaula lá que você tem que ir derrubando a jaula aos poucos cara e o bicho é bravo viu meu tu é louco bom galera eu vou encerrar a live por hoje tá que já tem quase tem quase duas horas oh tá bom tá bom o Trofeco Brasil esse nome é foda né beleza eu também vou encerrar por hoje galera que eu também tô cansado eu cheguei no trabalho já fui direto pra academia tá então vou descansar um pouquinho vou assistir o Netflix tá vou parar aqui vou tomar um banho que eu tô fedendo não tô fedendo né cheguei na academia jantei sentei aqui pra fazer a live nem tomei banho porque se não é isso cheguei na academia já era 9 e meia então amanhã posso contar com vocês aqui amanhã pra gente jogar um pouco de Red Redaptor 2 tá amanhã eu não vou pra academia então amanhã a partir das 8 horas a gente começa a live tá 8 horas da noite a gente começa e vamos ficar até meia noite eita mas olha quem apareceu a gatinha da Isa não já que a Isa tá aí a Isa chegou eu vou jogar mais meia hora tá porque já da outra vez a Isa chegou e eu tava terminando umas duas vezes a Isa veio né Isa eu tava terminando a live então eu vou jogar até meia noite tá Isa em homenagem a você tá você acabou de chegar né como é que você tá gatinha tá tudo bem e você não não vai encerrar não Isa vou deixar mais mais uma meia horinha tá e sua homenagem tamo junto você faz falta viu tava todo mundo perguntando de você tava o Luke o Scorpion a galera todo dia perguntando de você mas você tá sumida né da live da gente né vai dizer que você tá em outro canal né você está em outro canal no YouTube né Isa e abandonou a gente né eu escutei ué eu vim dali olhar a casa é por aqui mesmo né por aqui mesmo é tô bem sobrevancado ah de boa normal né Socorro Socorro é que não então ai ficou eu não sei lá se ela temORA se ela tem 19% e eu tenho que ver outra eu não tenho que ver meia hora né eu o o o o O que é isso? igual porque tá certo então, você quer me fazer alguma né? O que é isso? Pronto, esse é o que dá trabalho, o resto é mais suave, o resto é mais de boa, dá para a gente arregaçar mais fácil, vou botar até a pistola. É milhão, né? Oi, Filme de Ação, boa noite, seja bem-vindo, Filme de Ação. Nossa, que nome legal, hein? Seja bem-vindo, cara. Legal, obrigado pela tua presença aí. Olha ali, comece a rezar. Seja bem-vindo, meu irmão, velho. Vem pra cá, você aí, venham todos pra cá. Sem escudo, você não é nada. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Tamo junto, Filme de Ação. Tamo junto. Olha ali. Rapaz, é cara demais, hein? Eu vou te matar. Olha, eu tomei uma flechada mesmo. Eu vou te matar, então. Onde está tirando flecha? Minha arma está bem evoluída agora. derrubou o cara os dois tiros já era alguma novidade eu acho que se eu ligar o outro laser já vai cair certinho já e aí filme de ação que você gosta de jogar qual consola que você tem você gosta de jogar no pc fala um pouco de você aí pra gente fazer nada tem de pirona aí tu tomar logo duas ai o elian lucas eu pensei que o elian lucas tinha ido dormir já mas tava pensando assim eu falei caramba o elian saiu fora e nele é um tchau né é danado esse elian viu ai eu fiz errado cara tinha que jogar o laser pra cá e aí e aí e aí e aí é ótimo assim né gosto muito igual o seu como é que é o e aí 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 Cara danada Você tá jogando no PC? Sim, tô jogando no PC Tô jogando no PC e a configuração É aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra tu A configuração é no máximo Full HD Com 60 FPS fixo Com anti-alise no 8 Que não tem mais que 8 E com tudo ligado aqui Filtro de qualidade, qualidade ultra Que é o high, né? E HD, color filtro no máximo Tudo no máximo Tá rodando tudo que você pode imaginar aí Acima disso, só se eu tivesse um monitor 2.5K Ou 4K, né? Mas eu não tenho nenhum dos dois Mas em Full HD tá rodando no máximo Mery, deu até uma palhinha aí, hein? Pra nós Música antiga, né? Opa, eu deixei a munição ali, ó Por isso que eu entrei aqui Eu vi uma munição aqui Então, eu lembrava que tinha uma munição aqui Só que eu olhei pro chão e não vi, né? Ai, não deu nem tempo, cara Não tem que pensar Tchau Valeu, então Aqui, ó Deve subir nas caixas ali Essas músicas Que são músicas É, rapaz Pode crer, viu? Busca boa Olha no bom Da hora aqui Avisão Tá até Tchau 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 Não meia no, né? Não meia no mais Nossa, eu tenho logo os três aqui, vou ter que meter o louco. Mais caro, hein? Mais caro. Tá difícil, hein, mano? É, tem bastante inimigo, né? Às vezes eles me... Mas tipo, não falaram a verdade, não falta muito. Oi, Juan. E aí, cara? Tudo bem? Chegou o cara do debate, hein, Juan? É, tá no fimzinho já, Juan. Vou acabar a meia-noite, ela. Já joguei pra caramba, bicho. Mas chegou, né? Você já bebeu no Juan? Monstro, super Sayajin. Vou acabar a meia-noite. essa luz aqui não apaga essa aqui não apaga olha vocês viram mais um espertinho não né vai zerar hoje não hoje não dá tempo de zerar não daqui a pouco eu vou parar que eu vou o bomba e para quem der a pessoa se desce para dar tempo ainda tem muito para jogar aqui ainda era bom se pudesse fazer a hoje mesmo não dá não falta muito, falta bastante, a gente ainda vai passar por aquele bicho da jaula lá, sabe aquele bichão da jaula, aquele bichão grandão ainda vamos lutar com o Krauser para depois ir para o final do jogo, falta muito ainda, muito, muito ainda logo eu desnovei, boa sorte vai vai se matou, idiota caraca, ta cheio de cara né bichão ainda, mata 3 aparece mais 3, aumentar a energia né que beleza você joga no PSG, não, eu jogo também nos consoles o filme de ação, ó, eu tenho aqui o Playstation 4, ó, ta vendo, eu tenho o Playstation 4 e também tem o Xbox One também jogo nos consoles, tá, ta aqui do lado, aqui ó ah e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma